Olá, bem-vindo ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso. Falamos aqui sobre substrato, adubação, doenças, propagação, espécies e muito mais. Criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Ajude o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se e tecle no sininho. Assim você receberá as notificações quando esse canal tiver outros vídeos. Conto com você. Hoje eu vou falar sobre a terra e substrato. É porque muita gente encaminha essa pergunta para mim. E eu estou regravando, na verdade, esse vídeo para tentar explicar de uma forma mais simples ainda. Assuntos referentes a terra, solo e substrato. Fique até o final do vídeo para você ter uma noção melhor sobre essa questão. Principalmente para aqueles que estão entrando no canal sobre a terra, o substrato, essa confusão toda. Tá certo? Então eu vou tentar passar aqui num vídeo rápido para vocês entenderem o que era e o que é hoje. Até a década de 80, um pouco 90, no início dos anos 90, o uso da terra, como o pessoal fala, a gente chama de solo, como parte de substrato, ou mesmo como substrato, era muito comum. Eu que trabalhei com a produção familiar, principalmente de flores em vaso, era muito comum a gente ver essa situação no CEASA, CEAGESPES, vaso com a terra, com o solo, com a planta. Hoje, isso já não é muito comum, você até pode ver em algumas feiras livres, mas se profissionalizou muito. Esse negócio de você utilizar terra para a produção de plantas em vaso, até existe, mas não é, digamos assim, o mais adequado. Hoje existem o tal do substrato agrícola, que a gente conhece tudo, a gente conhece, por exemplo, a acidez, a porosidade, a capacidade de retenção de água. Nós sabemos que ela está isento de sementes de plantas da linha, de doenças. Quando você utiliza a terra, você praticamente não sabe de nada. Então, essa seria, digamos assim, a grande diferença da terra com o substrato. Vocês estão entendendo? Então, hoje os produtores, digamos, mais tecnificados, todos eles já utilizam substrato, digamos assim, comercial. Alguns produtores fabricam o seu substrato. Alguns, não muitos, mas muitos, a grande maioria, digamos assim, hoje já terceirizou essa parte, então eles acabam adquirindo o substrato de uma empresa, digamos assim, certificada e competente naquilo que faz. Vocês estão entendendo? Eu falei em outros vídeos, né, os tipos de contaminantes que essa terra pode ter. Acabei de falar agora, né? Então, essa terra, a gente chama de solo, normalmente elas vão vir com semente de plantas da linha, são sementes de plantas que não é desejável, né? E você está cultivando, por exemplo, qualquer cultura ornamental e vai aparecer braquiária, tiririca, essas coisas todas. Então, falei, essas sementes de plantas da linha, pode ser, digamos assim, um brinde para você que está colocando, digamos assim, o solo, a terra, né? Como substrato, você está entendendo? E não é só isso, né? Pode vir também outras situações mais complicadas, como doenças, pragas, ok? Hoje a gente tem visto muito coxonilhas de raízes, tá certo? Tem, inclusive, pulgões de raízes, conhecidas como pérolas e muitos outros mais, né? Em termos de doença, existem as bacterioses e as que causam doenças fúngicas que podem ser fatais, tá? Então, a gente, nesse canal, a gente tem visto muito, muito pessoal reclamar de mortes de plantas, né? Basicamente causada por esse tipo de problema, tá? A gente não consegue ver a olho nu, né? Que são, por exemplo, contaminantes de herbicidas, né? Então, eu falo aqui, num vídeo, sobre o herbicida à base de 2,4-D, tá? Que é, eu não vou falar o nome comercial, mas é amplamente utilizado. Ela acaba ficando no solo por muito tempo, tá? Então, e esse herbicida pode afetar negativamente as suas plantas. E também tem a possibilidade de ter outros elementos, né? Por exemplo, metais pesados, ok? Então, depois de tudo isso, né? A gente acaba aconselhando o pessoal não utilizar a terra ou solo, né? Mesmo que seja de barranco, né? Por causa desses tipos de problemas. E também, né, a mesma terra do barranco, de um canto e de outro, pode modificar totalmente com relação à sua física, né? Concentração maior de argila, menor de ar. E por diante, tudo isso, você vai estar sempre fazendo substrato diferente, né? E isso vai afetar, basicamente, no manejo da sua cultura, tá? Então, tudo isso só tem a complicar o sistema, né? O cultivo, vocês estão entendendo? Eu falo também muito, tá? Na esterilização. Mas a esterilização, ela só vai, na verdade, melhorar a parte biológica, né? Eu acabei de falar aqui a parte química e a parte física, tá? Então, é muito complicado. Hoje, né, a gente acaba trabalhando com substrato um pouco mais técnico, ok? Para cultivo de plantas, seja ela cultivada em vaso, bandeja ou mesmo slabs, né? Tive que fazer esse vídeo, né? Principalmente para os novatos aqui do canal, tá? Para não cometerem esse erro, né? Apesar de que tem um custo isso, né? Mas é melhor você utilizar um substrato de qualidade do que você perder todo o seu trabalho, as suas plantas, né? A sua sementeira. Concorda comigo? Eu fiz esse vídeo justamente para passar essa informação, né? Já está há bom tempo comigo, só para relembrar todos esses fatores, tá? O substrato é uma, digamos assim, é um material hoje mais técnico, né? Cada vez mais avançado. Cada vez a gente vê materiais diferentes, né? Entrando dentro do substrato. Então, a gente sempre tem que se atualizar com relação ao substrato também, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, né? Clique no joinha, compartilhe o vídeo. E principalmente inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito a gente manter vivo esse canal, tá certo? Então, eu conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas escrito por minha pessoa e mais dois colegas técnicos. Esse livro está em dez capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Como em todos os vídeos, a gente tenta sempre auxiliar aqui uma entidade filantrópica, né? Em cada vídeo, a gente dedica o vídeo para essas entidades. E hoje a gente está dedicando para o lar Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade, né? Acolhe pessoas em tratamento de câncer, ok? E que não tem condições para se manter aqui na Grande Fortaleza. Se você puder doar com qualquer coisa, pode ser elemento não por essível, roupa usada, ok? E muitas outras coisas. Entre em contato com o pessoal e faça a sua doação também. E ajude também o nosso canal, tá? O nosso canal, você pode ajudar só clicando no joinha, compartilhando o vídeo e principalmente se inscrevendo nesse canal. Assim você ajuda a gente continuar a passar as informações sobre cultivo de plantas que você pode fazer na sua casa, no seu apartamento, como eu já falo em vários vídeos, ok? Isso ajuda muito a gente, tá certo? Então, conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.